Eu sou a origem do fã e eu vou fazer muitas homenagens para vocês que estão aqui na praia, devidamente, vestida de tirunipa, vai ter homenagem no Twitter e vai ter homenagem no Facebook também, tá bom? Acompanha! 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 Amém. O que é isso? 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 Estamos aqui com vocês gravando uma matéria até agora, Pathy? Até agora, foi tão rápido. O video show foi tão rápido. O video show é isso aí, gente. Muita reportagem, muita entrevista e muito amor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já foi? Já foi. Eu tô gravando. Tá gravando? Tá gravando? A gente me prende aqui na foto desse projeto. O motorista não chega e aí eu fico aqui aprisionada. O que é isso? 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 Eu vou fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?